Matheus, mas é a questão toda Eu acho que vocês estão usando O marcador errado O marcador do russo Não é a conquista de territórios É que eles entregaram o Kherson Numa boa A cidade mais importante que eles tomaram Da Ucrânia, eles abandonaram Numa boa, da maneira russa Dando de ombros Da maneira russa Sabe, aquela maneira russa De dar de ombro É bem russo, é um gesto russo Você não vê quase no ocidente Sabe Porque não é isso que interessa O que eles estão querendo, na minha opinião É estraçalhar com o exército ucraniano A impressão que eu tenho E isso, o general O general Agostinho Costa falou ontem O exército ucraniano está na versão 3.0 Já foi estraçalhado duas vezes Não, mas o Itachi Eu não acho que a filha do Presley Morreu por fentanil Eu acho que foi opióide legal mesmo O dela deve ter sido opióide Ela devia obter a prescrição Que ela quisesse Porque o problema Vocês têm que olhar uma coisa O vício americano em opióides Ele tem duas vertentes Isso é difícil às vezes explicar para o pessoal Porque é uma história complexa Você tem o fentanil das ruas Mas você tem um opióide legal Muita gente é viciado em opióides Legalizados O cara compra com receita médica Aquele filme Parece que o House Me falaram Eu não assisti Eu assisti um episódio só Aquele Dr. House Ele era viciado em opióides também Isso aqui é um negócio Que não Filme Sherry Pode ser Eu não vi não, Pedro Eu vou dar uma olhada Obrigado aí, viu, João Pedro Um grande abraço para você Não, eles se retiraram de Kerson Porque não dava para manter Entregaram Eu falei, entrega Deixa os caras levarem Leva essa porra Você vai fazer o que com ela? O que eu fiz com Kerson? Eu não fiz nada Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada